Semana mexa-se aqui no Vida e Saúde mais uma vez, segundo dia hoje. Olha quem está aqui, Tiago Oliveira, educador físico. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Teru. É um prazer estar aqui. Você sabe que eu vejo o professor Tiago treinando, dando ali os treinos no SESI, também na academia, na T-Move. E eu fico pensando, coitado de quem é aluno dele, porque ele deve ser, olha, bravo. Mas não é, ele já fez aqui alguns programas junto com a gente. Hoje vai falar sobre resistência localizada. Eu tenho medo disso. Perfeito. O que é resistência localizada? Resistência localizada, como o próprio nome já diz, Teru, é a gente vencer alguma resistência imposta aos nossos músculos. Então, nós estamos aqui parados, em pé. Nesse momento, a gente tem a nossa musculatura dos membros inferiores vencendo uma resistência para que a gente consiga ficar em pé. Então, é muito importante treinar essa capacidade para que a gente consiga se manter em atividade aí para o resto de nossas vidas. Muita gente está vencendo aqui a preguiça, o sedentarismo e está indo para as academias, só que comete o erro de chegar e já começar com os exercícios de resistência. Hoje, a pedido do professor Tiago, a gente vai inverter a coisa aqui, porque existe uma série, na verdade, de exercícios que a gente deveria fazer para acordar esse corpo, para preparar para os exercícios de resistência. Perfeito, Teru. É a nossa preparação para o movimento, né? Então, eu até costumo usar um exemplo aqui, bem prático mesmo. Quando a gente está com uma porta em casa e aquela porta está pegando em algum momento, eu tenho que fazer um pequeno ajuste para conseguir fechar. A nossa articulação é mais ou menos isso. Quando a gente faz essa preparação, a gente está tirando aquele, algo que está emperrando ali. Então, o movimento fica mais livre e mais seguro. Já se eu não faço essa preparação, vou usar o exemplo da porta dele aqui, eu vou desgastar essa porta, eu vou ferrar com essa porta. Alguém vai sair perdendo, alguma parte dessa porta vai sair quebrada. Exatamente, Teru. Então, a longo prazo, fazer exercício de qualquer jeito vai dar ruim. Não é um bom negócio, Teru. Não é um bom negócio. A preparação é fundamental. Legal. Então, olha, já percebeu que a gente vai fazer aqui alguns exercícios para despertar o seu corpo, para preparar para os exercícios de resistência que a gente vai fazer hoje aqui. Mas eu quero convidar você para mandar sua foto, seu vídeo, sua participação aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. Eu quero convidar que você faça mesmo em trabalho, por exemplo, porque não serão, assim, longos minutos aqui. A gente tem alguns minutinhos, você consegue fazer daí e aí você vai estar mais disposto para continuar trabalhando, para tomar decisões, para continuar cuidando da sua casa. Ei, são alguns minutos, manda sua foto, seu videozinho para cá, porque você vai estar estimulando outras pessoas a fazerem também. Combinado? Nosso WhatsApp dá para ser acessado através do QR Code aqui, ou então anota aí, ó, é 129-8266-0004. Tô esperando e vou passar sua foto aqui no programa se você quiser. Combinado? Combinado, professor, começou, agora é contigo, eu vou fazer de lá, mas bota essa galera aqui do Vida e Saúde para ficar leve, leve para os exercícios de resistência. Perfeito! Vamos lá então, pessoal! Ó, eu ajoelhei aqui, mas quem não puder fazer esse apoio do joelho no chão, dá para fazer em pé também, tá? Esse exercício que nós vamos fazer agora é para preparar a articulação do tornozelo, muito importante para que a gente consiga agachar com mais eficiência, tá? Então, o calcanhar, ele deve ficar na mesma linha do joelho ou um pouquinho mais para trás, tá? A partir daqui, eu apoio as mãos no joelho e eu vou fazer esse movimento como se eu quisesse passar a ponta do joelho da ponta do pé. Então, esse é o famoso alongamento dinâmico. Então, a diferença do alongamento estático é, o estático eu vou e fico parado, o dinâmico tem, é saída e volta, o próprio nome já diz, ele é dinâmico, tá bom? Quantas repetições fazer? Aqui, entre 12 e 20 repetições, tá? Então, fiz um lado, vou passar para o outro lado, ajustei e volto. Importante, pessoal, o calcanhar, ele não pode sair do chão nesse movimento. Então, eu forço o joelho para frente, porém, o calcanhar fica paradinho. Se fizer isso aqui, ó, não adianta. Bom, então, esse mobilidade de tornozelo. A segunda articulação que nós vamos trabalhar aqui é a articulação dos quadris. Um exercício chamado 90-90. Uma perna dobra à frente, a outra atrás. Segurou a pontinha do pé. Peitoral mais aberto. Vai para frente e volta. Importante nesse movimento, eu não estou dobrando a coluna. O movimento é a partir do quadril. 12 a 15 movimentos. Troquem um lado também, ok? O terceiro exercício que nós vamos fazer é uma mobilidade do tronco. Muito importante para quem tem dores na coluna. Então, se você tiver falta de mobilidade do quadril, combinado com a falta de mobilidade torácica, quem sofre é a sua lombar. Então, exercício muito importante. Apoiou os dois joelhos. Sentou no calcanhar. Uma das mãos à frente. Leva essa mão como se quisesse alcançar alguma coisa embaixo lá do sofá. Empurra o chão. Empurra o chão. E olha para a mão. Foi. Empurra o chão. Olhou para a mão. Então, galerinha, de 12 a 15 repetições também para cada lado. E o último que nós vamos fazer, ele é bem interessante. A gente usa como teste e usa também como mobilização da coluna, que é o tocar a ponta dos pés. Então, sem dobrar os joelhos, vocês vão descer o máximo que der. Tem uma estratégia bem legal para esse exercício. Caso você sinta muita dificuldade para tocar a ponta dos pés, vocês vão pegar uma almofada ou algum outro acessório que vocês vão colocar entre os dois joelhos. Ok? Toda vez que eu descer, eu vou apertar um pouquinho esse acessório com os dois joelhos. Depois, em casa, vocês vão falar se ficou mais fácil de fazer ou não esse movimento. Ok? Ótimo! Esse exercício bem interessante. E agora nós vamos fazer a combinação, pessoal, de dois movimentos. Um deles para alongar a parte adutora e o outro nós vamos combinar com a rotação também. Então, eu vou jogar o braço por dentro do outro braço, empurrar o chão e olhar para a mão. E aí, troca o lado. E aí, troca o lado. E vai juntando os pés e subindo devagar. Ok? Pode afastar novamente. Vocês vão jogar o bumbum para um lado e vão agachar em cima de uma das pernas. Vai voltar para o centro. Agacha em cima da outra perna. E nós vamos alternando. Ora para um lado. Ora para o outro lado. Vai juntando os pés. Cresceu e voltou. Muito bem! Já estou pronta. Estamos preparados, Teru. Já estou pronta. É parte do treino, hein? Não acha que isso aqui é enrolação? Que não é não, né, professor? Não é não. Vou até tomar uma água, hein? Tá lá, deu até sede nele. Olha só, enquanto ele se hidrata, que você também deve se hidratar aí. E eu vou te dar agora a oportunidade de receber aí na sua casa o nosso guia de estudos Fique Leve. Essa revista que vai trazer aqui ferramentas, recursos naturais que você encontra aí onde você vive. Não importa se tem quitanda, se tem supermercado, se só tem a sua horta, se só tem o seu sítio, aí a sua chácara. Deus deu recursos para todos nós vivermos mais e melhor. E aqui na Fique Leve, você vai entender o que é que está por trás desses recursos. Quem faz a cura? Quem vai regenerar as suas artérias? Quem vai trazer restauração para você é Deus. Mas às vezes a gente dá uma atrapalhada. A gente deixa de usar aquilo que ele nos deixou lá na criação, lá no Gênesis. Ele deixou para você oito remédios que vão trazer benefícios para a sua vida. Você vai viver melhor se você dormir bem, se você confiar que ele está cuidando de você. Se você usar aquilo que é bom e se abster daquilo que é ruim, usando a temperança, de temperança. Enfim, oito remédios e você vai entender o que a ciência diz sobre esses remédios, mas mais importante do que isso, o que a Bíblia diz sobre esses remédios. Liga para cá, pede o seu, é gratuito e você vai pedir o seu pelo telefone 0-12-21-27-31-21 ou então pelo WhatsApp. Dá para acessar pelo QR Code, nosso canal aqui também de pedidos, ou então pelo WhatsApp que é 12-982-44-44-49. Vai chegar aí para você sem custo nenhum e vai te ajudar a transformar a sua vida. Agora, Thiago, quero ver quem é que alongou com a gente lá de casa. Você viu que ele não usou nada ainda, mas você já pode preparar a cadeira, o cabo da vassoura, o cabo do rodo aí que a gente vai usar depois. Enquanto isso, vamos ver quem é que participou já no Vida e Saúde. Tem um comentário aí, a Mazé Ciconelo, acho muito importante o alongamento, diz ela. Isso é bom porque acorda o nosso corpo e também ficamos sem dor. Ela mesma já falou um benefício aqui. Perfeito. Perfeito. Tem mais? Tem? Quem é que está aí agora? A Liliane, ó, fazendo. Estou amando esse treino, parabéns pelo programa. Amo o Vida e Saúde. Ela está com plateia lá, Thiago. Tem um cachorrinho ou cachorrinha linda lá atrás. Ele está só aqui. Parabéns, Lili. Quem mais está aí? A Esther Ferreira, fazendo junto com vocês. Olha, Thiago. Que legal. Com roupa de ginástica e tudo. Antônia. Obrigada por esse ensinamento. Estou aqui acompanhando como posso. Que Deus abençoe esse programa, diz ela. Perfeito. E eu estou vendo que tem gente ali do lado dela, ó, que está sentado na cadeira. Eu vou convidar o Antônia. Quem é que está aí perto de você para fazer junto? Vamos. Vamos que dá tempo. Olha, a gente já fez o alongamento num... Ó, o Thiago falou aqui que alguns movimentos aqui tem umas repetições mais do que você fez aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você consegue fazer um pouquinho mais desses movimentos de alongamento aqui. E se prepara, porque na volta a gente conversa um pouquinho sobre os benefícios dos exercícios de resistência localizada. Tem ainda receita de omelete por aqui, mas eu quero fazer tudo isso com você. Volto já. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto